Lovezinho Meu coração Meu pedra E o que te resta é o meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sinto no teu amigo também Meu coração Meu pedra E o que te resta é o meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sinto no teu amigo também Sente a pressa Isso é Mano Maia E eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber de nada No piseiro com as amigas Eu falei de se envolver Ela nem quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber de nada No piseiro com as amigas Eu falei de se envolver Ela nem quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Meu coração Meu pedra E o que te resta é o meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sinto no teu amigo também Meu coração Meu pedra E o que te resta é o meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sinto no teu amigo também Pode falar meu nome Vamos Maia Sucesso nosso aí Vai Si, vami Meu amor Eu sinto no teu любовro Com iced